Deus, Deus, o que está acontecendo ainda não entendi Deus, Deus, aconteceu tão de repente eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Do oito da China pro Brasil é grande a distância Que achamos que ia ficar tudo bem Mas nunca escaneou o mundo mudou Em todo o planeta o vírus se espalhou Entre o pobre e rico não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra nunca até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço a mim e um adeus E o povo tá dividido por outra direção Não quer ficar em casa e a outra não Pois do jeito que estamos só a mão de Deus Pra nos guiar E nos mostrar o que ele quer de nós Oh meu senhor Por favor escuta a nossa voz A nossa voz É isso aí, é uma realidade, isso sim Com certeza, de Serrita para o mundo inteiro Wilton, show! E o mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o senhor tá vindo Tendo controle de tudo e sabe o que faz Mas tem muita gente que faz caridade E outro percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus foram os primeiros Arriscando suas vidas, suas famílias Perdoe a minha ignorância Perdoe a minha ignorância pra não entender Mas eu acho que tudo é pra gente aprender Dar valor ao nosso braço Pra fazer maravilha Oh meu senhor Por favor Por favor Escuta A nossa voz Oh meu senhor Por favor Por favor Vem aqui Cuidar de nós Oh meu senhor Por favor Por favor Estenda As suas mãos Oh meu senhor Oh meu senhor Por favor Por favor Vem aqui Cuidar de nós Cuidar de nós Cuidar de nós Cuidar de nós